Poder aprender com todo mundo. Belas, obrigada, Luca. Deixa eu falar agora com o Matheus. Matheus vem pra cá, que prazer receber, ele também é mineiro. Olha, eu queria saber como é pra você conviver com tantos estilos diferentes, tocar em palcos com outros ritmos. Pra mim tá sendo um prazer poder aprender com todo mundo. Eu sempre vejo isso como uma oportunidade, procuro aprender com tudo, crescer o máximo que eu puder. E assim, se eu tenho alguma dificuldade de poder mudar e me adaptar, eu tento pelo menos gerar um movimento de mudança dentro de mim. Obrigada, Matheus. Gente, estou achando que vocês estão tímidos hoje. Que isso, é a hora da manhã? Vamos, gente, chega mais perto, vem pra cá. Quem vem agora falar comigo? A Una. Una, de você, sabe o que eu quero saber? Quais são os seus planos de turnê? Turnê no Brasil ou turnê internacional? Quais os países você gostaria de levar a sua música? Primeiramente, bom dia. E obrigado ao Mercado Pago por essa oportunidade. Eu quero fazer turnê pelo Brasil inteiro. Se o Brasil inteiro quiser me assistir, estamos aí. Eu adoraria também fazer turnê nos Estados Unidos e também pelo verão europeu, que eu tenho muitos planos também. Principalmente Ibiza, Mico, me quiserem lá, se eu tiver feat com DJs, se quiserem que eu cante ao vivo lá, pra der um Janessicoá acontecer lá, me chama que eu vou. Qualquer lugar que tiver acontecendo um babado, me chama que eu vou. It's about, né? It's about, meu povo. Obrigada, Una. A gente vai aplaudir a Una. Só pedir perdão aos primeiros que vieram, que eu não pedi os aplausos. Vocês mereciam também. Quem vem agora é a Leide.